Que solta sucesso Que solta sucesso Que solta sucesso Que solta sucesso As crianças Ficaram e tudo pode acontecer Que solta sucesso Que solta sucesso Esqueciam e ficaram E tudo pode acontecer Sucesso Eu cheguei aqui em 3 horas da madrugada 3 horas da madrugada Tantizaram o olho da criança Esqueciam e ficaram Eu cheguei aqui em 3 horas da madrugada 3 horas da madrugada Deixar o olho que você fez Esqueciam e ficaram Que solta sucesso Esqueciam e ficaram Que solta sucesso Que solta sucesso Que solta sucesso Esqueciam e ficaram Que solta sucesso Que solta sucesso Que solta sucesso Esqueciam e ficaram The площade acontecer The show has a success The show has a success As crianças, o que são? The show has a success 1, 2, 3, hit it! Eu chego aqui Seis horas da madrugada Seis horas da madrugada Meus charum onde tem quem as criançasуй Eu chego aqui Seis horas da madrugada Seis horas da madrugada Meus charum onde tem quem as crianças młode The show has a success The show has a success Os crianças ficaram, tudo pode acontecer Desculpa você, desculpa você Os crianças ficaram, tudo pode acontecer Eu sei que aqui tem hora da madrugada Tem hora da madrugada Desculpa você, desculpa você Os crianças ficaram, tudo pode acontecer Desculpa você, desculpa você Os crianças ficaram, tudo pode acontecer Você está ouvindo DJ Lucas LX Os crianças ficaram, tudo pode acontecer Os crianças ficaram, tudo pode acontecer Desculpa você, desculpa você Desculpa você, desculpa você Mixagens do DJ que vem conquistando a galera automotiva. DJ Lucas LX, então apertem os cintos e vamos embarcar nessa viagem. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Você está ouvindo DJ Lucas LX. E ative o sininho. 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 Mixagens do DJ que vem conquistando a galera automotiva DJ Lucas LX Então apertem os cintos e vamos embarcar nessa viagem Música 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 DJ Lucas LX Entre em contato e faça o seu CD personalizado Noventa e nove nove oitenta e um noventa e nove setenta e três treze Música 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 Você está ouvindo DJ Lucas LX Música 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 Tchau. 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 DJ Lucas LX, entre em contato e faça o seu CD personalizado, noventa e nove nove oitenta e um noventa e nove setenta e três treze. Tchau. 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 Tchau.